Porque agora nós vamos de artesanato, Camila Palma, bordin, artesã. Gente, tava aqui namorando. Que trabalho maravilhoso, Camila. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso Define Revista, viu? Obrigada pela sua presença. E aí, bombando? Nossa, demais. Muito. Esse aqui é o migurumi. A migurumi. A migurumi, que é uma técnica que você utiliza a linha, né? As linhas, as agulhas. Ó, deixa eu mostrar. Eu já trouxe um kit mais completo. Esse aqui é o kit? É. É como se fosse um crochê. É um crochê. É um crochê? É. Aqui tem vários tamanhos de agulha, como pode ver, né? Desde a menor... Espessura, né? Mais fininha até a mais grossa. Aham. Aqui, você tá vendo, é uma linha específica da migurumi mesmo. Ah, tem aqui, ó, o nome é migurumi mesmo. É, nome. E tem várias... A linha também tem várias espessuras? Tem, tem sim, pra trabalhar com as agulhas, né? Cada agulha tem um milímetro, daí trabalha com a linha conforme a agulha. Eu gosto das mais fininhas, mas tem gente que já vai pra mais grossa. Há quanto tempo mesmo você trabalha com isso, Camila? Nossa, eu já tô há uns cinco anos. Cinco anos? Cinco, seis anos. E hoje é tua renda principal? Uma das. Uma das? Uma das. Mas consegue fazer um dinheiro bom com isso aqui? Consigo, graças a Deus. Uma peça, por exemplo, eu, gente, eu fiquei apaixonada. Olha essa Nossa Senhora, que coisa mais linda. Essa aí eu falo... Olha isso, gente. Essa é o... Olha o detalhe disso. É o cargo-chefe da Maria Arteira. É, a Maria Arteira bomba com isso aqui. A Nossa Senhora é. Essa peça é linda. Uma dessa por dia, dessa, desse modelo. Desse modelo, exatamente desse modelo. É, esse modelo. Se não sair um desse por dia, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Gente, presente batizado, né? Presente... Presente batizado. Os anjinhos, né? Olha isso aqui, que coisa mais linda. Os anjinhos saem muito. É muito maravilhoso. Olha isso aqui pro Davi. Bah, vamos dar um desse aqui pro Davi, ó. Mas a parecida é a que mais sai. Olha só que coisa mais linda. Esse aqui, ó, gente, que é o Davi, a gente vai dar pro Davi. Que é o filhinho da nossa produtora aqui, ó. Essa, a Fátima, é a primeira que eu faço. É a primeira vez, né? Ah, essa aqui é a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. É a primeira vez que eu fiz. Que maravilhosa. Essa vai pros Estados Unidos. Uau, você manda pra fora do país também? Já, eu tenho a parecida que foi pro Japão. Uau, que legal. Essa daí é a primeira vez que eu faço essa, que é a Nossa Senhora de Fátima. E essa vai pros Estados Unidos. Que bacana, Camila. A Maria Arteira tá internacional. Tá chique por demais, hein? Eu acho legal a gente trazer esse tipo de trabalho aqui, gente, que é o artesanato, que é acessível e que pode inspirar as pessoas que estão em busca de uma renda extra, né? A gente sabe que hoje em dia tá todo mundo com a grana curta. As coisas estão cada vez mais caras. Então, através aqui do Vitrine Revista, né? A gente tenta mostrar a vitrine da vida das pessoas. No caso aqui da Camila, ela aproveita esse trabalho manual e, de alguma maneira, tenta melhorar a renda da sua família. Ele ganhou um mundo, digamos. Eu comecei com uma peça pro meu afilhado, de presente, pro meu afilhado brincando. E hoje ele ganhou o mundo, sinceramente. Ele vai pro Japão, vai pros Estados Unidos. Que legal. E eu faço vendas, assim, pra todo quanto é lugar. Algo que era, assim, despretensioso, se tornou algo bacana na sua vida, né? Eu tenho peças aqui, né? Como eu disse, são peças de alguns clientes. Essa aqui vai pros Estados Unidos. Eu tenho um anjinho de Arapongas. E vai. A gente pede clientes daqui. Tudo isso aqui de clientes. É, pessoal, tá tudo guardadinho. Fique tranquilo, tá? Fica tranquilo. Já volta pra casa de vocês. Deixa eu aproveitar, senão a gente não vai ter tempo. Você vai mostrar o que você vai fazer. O que você trouxe? Um coelhinho lá. Como você disse, que é Páscoa, né? Com certeza. Tem gente que não deu pra comprar ovo. Eu trouxe essa pecinha aqui, ela é super fácil de fazer. Traz aqui pra gente. Olha só. Essa aqui. É. Pra quem quer começar. Ela é super fácil de fazer. Eu vou deixar a receita, deixa eu chamar receita. É receita também? É receita. Eu vou deixar a receita disponível no meu Instagram, daí eu passo pra você deixar também. A gente deixa no nosso do vitrine também. Isso. Vamos fazer um collab. Você deixa lá, a gente reposta no nosso. Eu deixo. Ela é rapidinha de fazer, dá pra fazer pra menino, menina. Que coisa mais fofa, gente. E daí a gente faz rapidinho, só mais um pedacinho. Perfeito. Vamos fazer então. Outra, já como hoje, né, a gente tá na Páscoa, vamos fazer o seguinte, vocês já viram essa novidade aqui, ó. Ah, é um kit? É um kit. Pede pra ele dar um close aqui pra gente. Olha lá, dá um close aí, pra Jana. Ó, ó, de Páscoa. E ele vem completo. Vem já prontinho pra pessoa, tipo, ela compra. Começa a fazer. Já faz. Desse daqui vai ser um presente de Páscoa da Maria Arteira também. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira pessoa, Bá. A primeira pessoa... Não, vamos fazer o seguinte. Quanto mais a gente mandar, é mais gostoso pra gente também ter a participação de vocês. Ó, o WhatsApp tá aqui, 43-3-3-15-3-13. Quer ganhar esse kit aqui, ó, da Maria Arteira. Olha, é completinho o nosso. Kit completo pra você. Fazer de Páscoa, gente. Kit completo. Vai mandando a sua foto, mas tem que mostrar a sua foto. Quero ver seu rostinho, como que você tá assistindo o Vitrine Revista. Ó, 43-3-3-15-3-13 e sorteio pra você agora, rolando aqui, tá bom? Vamos fazer, então, esse bichinho pra... Esse coelhinho pro pessoal aí de casa? O que você vai dar de ideia? Vamos colocar só mais... Ó, ele é bem básico. Ele é pra iniciante mesmo. Vamos colocar só mais um detalhezinho nele, rapidinho. Só pra mostrar que dá pra fazer uma coisinha legal, pequenininha. Que delícia, né? Bem bonitinho, só pra fazer na Páscoa mesmo. Perfeito. O que a gente vai precisar? Ela vai pegar ali a agulha. Aqui eu já tenho um... A linha. Vamos pegar uma linha rosa, que a gente já tá com ele aqui. Tá. Finalizando. Ó, gente, pra quem tá querendo começar, né? Começa assim, com pequenos... É, eu comecei, nossa, minha primeira peça. Não foi muito bonita, não? Não. Eu mostro às vezes pra minha mãe, eu falo assim, mãe, olha isso dela. Tudo é prática, gente. Quem que é isso? Eu falo, é meu, mãe. Ela não pode... Tudo é prática. Na vida é assim, né? A gente tem que aprender fazendo. A gente aprende fazendo, né? Ó, ela tá fazendo aqui, que isso aí é o primeiro passo ali, é isso? É, você faz um... Ele vai pegar ali, ó. Ele tá pegando já. Hã. Faz um nozinho. É, chama um círculo mágico esse daqui. Uhum. Daí vamos subir... E é uma terapia também, né, Camila? Ah, sempre é. A tua mãe também faz? Faz. Faz? Família toda? Senta lá e fica tomando um chazinho, um cafezinho, assistindo a vitrine e revista. Ligado, né? Pelo menos tá ligado na vitrine e revista, né? Maria Arteira, nossa parceira aqui, ó. E olha que habilidade, que bonito de ver. Suas correntinhas. Hã. Faz dois pontos altos. Três correntinhas. Fechou. Você aprendeu sozinha? Com a minha mãe. Com a mãe. Fechou. Aí a gente vai fazer um ponto baixo. Uhum. Que é Pegasus. Mais três correntinhas. Ó, tô bombando o sorteio, viu? O pessoal quer o kit amigurumi, da Maria Arteira. Quer o kit amigurumi? O pessoal tá mandando foto. Vamos fazer então assim. Hã? Ah lá. Essa aqui, ó. Muito boazinha. Eu vou fazer assim. Ontem... Eu vou fazer um merchanzinho a mais. Ontem eu passei na minha loja preferida, que é a loja que eu sempre compro lá no Armarinho São José, antes de vir pra cá, pra recorrer o meu material. E peguei essa aqui, ó. Essa aqui dá um close. É lançamento. É a última lançamento. Tá. Mas essa aqui é só pra quem já sabe fazer crochê. Ah, tá. Então pra quem já sabe, essa aqui você vai sortear. Essa aqui é só pra quem já sabe. Porque, ó... Então temos dois presentes. Essa aqui é o último lançamento da Círculo. Que chique, hein? Vamos sortear esse também? Vamos. Vamos dar de presente. Mais um. Mais um presente pra vocês aí de casa. Então temos dois presentes. Mas essa aí a pessoa tem que saber fazer crochê já. Não adianta querer começar por ela. Tem que começar por aqui, ó. Não, porque essa daí já tem sua experiência de mim. Tá? Então só manda lá. Eu quero a revista. Eu já sei fazer crochê. Eu sei fazer crochê e eu quero a revista. Manda bem aqui na mãozinha aqui, ó. Porque vai que vai rapidinho. O que você tá fazendo? Vou fazer uma florzinha pra pôr. Uma florzinha. Quanto tempo demora pra fazer uma peça como essa aqui, ó? Pra quem tá começando. Essa aí, então... Pra quem tá começando. Não é mágica, né? Essa daí eu comecei hoje de manhã. É a calma. Demorou uma hora e meia. Mas você tem habilidade. É. Uma hora e meia. Pra quem não tem muita habilidade, um dia? É, um dia. Um dia, né? Um dia vai. Pra fazer esse aqui, ó. Esse coelhinho. Aí o resto, gente... Mas fica bonito. Ai, mas é lindo. O que você falou, Bah? Dá o quê? Dá um dia aí, ó. Dá um dia. Um dia. Ó, dá pra fazer pro domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Há tempo ainda. Ó, ela tá fazendo aqui uma florzinha pra finalizar, né? Pra gente deixar um toque todo especial aqui, ó. Deixa eu pegar ali. No nosso coelhinho. Estamos aqui no clima de Páscoa. Fazendo ao vivo pra você. Mostrando que é fácil. E é possível sim, gente. Às vezes a gente fala, ah, mas eu não tenho muito dom pra isso. O dom a gente adquire. Tudo se aprende. Acredite nisso. Ela fica esquisita, tá vendo? Você vai olhar e falar assim, nossa... Deu errado. Deu muito errado. Mas não. Aí... Lembra do círculo mágico? Aham. Ele é mágico. Ah lá, ele é mágico mesmo. Você transformou na florzinha. Que coisa mais linda, gente. Aí nisso aqui em cima você pode... Como eu faço aqui, ó. Aí que tá o encanto. Você coloca uma pérola, um acabamento. Isso é com cola? Daí? É, tudo com cola. Tudo com cola. Aí vai da criatividade da pessoa, né? Aí você faz um acabamento. Gente, esse também deve ser bastante, né? O unicórnio, né? É esse daí. Olha o cabelo do unicórnio. O detalhe, né? É muito lindo. Olha isso. A cor. Nossa, que deve dar trabalho isso aqui. Porque deve ser uma cor de cada, uma linha de cada. Nada. É uma cor só. É uma cor? Uma linha só? Ela chama unicórnio, por sinal. Que legal. E ela é uma cor toda mesclada. É que eu não entendo, né, gente? Não sabia que existia uma linha dessa. Então. Olha o trabalho. Seria muito trabalhoso daí, né? E olha, quanto que dá pra vender? Eu acho que o pessoal de casa já tá perguntando. Quanto que eu posso vender, por exemplo, um coelhinho como esse? Um coelhinho desse? Ó, a gente coloca. Olha que bonitinho. Olha lá, que fofo. Já mudou, entendeu? Aí você coloca uma pérolazinha aqui em cima. Já muda. Aí já fica outro coelhinho, né? Ó, vê lá o elefantinho, tá vendo? O exemplo. Aqui, ó. Você coloca ali, já coloca uma pérola. Que você vai fazer, né? Vai pegar a criatividade, né? O modelo, esse aqui, e vai colocar ali. O que que você fala pras pessoas assim, né? Como que coloca um preço num produto como esse? Ah, você tem que ver em relação ao material gasto, ao tempo gasto. Daí eu penso muito no cliente. Eu penso como se fosse o cliente. Quanto que eu pagaria, né? Porque às vezes você não pode pensar só em você como vendedor. Você tem que pensar muito como consumidor também. Se você pagaria, valorizaria um produto desse. Sim. Entendi. Eu às vezes até coloco um preço. A minha mãe reclama muito. Ela fala assim, não, mas tá muito barato, tá muito barato. Você tem que vender mais caro. Mas daí eu penso muito às vezes como consumidor. Olha só que fofo, né, gente? Deu presente. Ela pensa como consumidor, no consumidor também. Então, mais um motivo pra você preparar, né? Aprender a fazer essa arte que é linda. Olha como ele ficou bonito. Olha que fofo aqui, ó. Terminou já o nosso coelhinho. É, foi só um detalhe. Eu terminei ele aqui, né? Esperando. Eu vi. Você tava finalizando ele aqui. Olha que lindo, ó. Colocou só essa florzinha aqui pra finalizar. E já dá um toque todo especial. Adorei, Camila. Você aqui com a gente. Vamos mostrar o Instagram? Maria Arteira? Vamos, pessoal de casa. Tem muitas mensagens, produção, chegando. Você falou que eu tô muito boazinha hoje. Agora eu vou fazer mais um. Ah, meu Deus. Eu vi que você gostou tanto dela que eu vou te dar pra pôr no seu cenário. Porque eu vi que você tem a bonequinha. Você vai ter que pôr mais uma. Ai, gente. Ganhei, pessoal de casa pedindo. Eu vi que você tinha gostado dela. Sabia que o pessoal de casa... Ganhei, gente. Olha, ganhada a gente não pode presentear, viu? Esse aqui foi meu presente. Então, eu vou deixar ele aqui junto com a minha maiquinha aqui, ó. Olha só. Aos poucos, tô vendo que esse espaço aqui vai ganhar um ambiente especial, né? Vai se tornar muito especial, né? Aqui, ó. Ficou aqui, ó. Que lindo. Obrigada, Camila. Olha o Instagram aí, gente. Olha o Instagram aí. Da Maria Arteira. É, o Instagram. Maria, underline, arteira, underline de novo, artesanato. É, vamos subir, seguidores, gente. Tem tudo, tem tudo aí, ó. Ai, que linda essa menininha. Gente, é um trabalho mais lindo que o outro. Olha os cachorrinhos, olha o detalhe disso. Olha esse cachorrinho, que coisa mais linda. Parabéns, viu? Parabéns, que trabalho mais lindo e maravilhoso. Ah, santinhas. Olha os santinhos ali, que linda. Ai, amei a minha, viu? Amei. A gente. Que querida. A gente já vai ver os ganhadores agora, produção? Não? Vai selecionar. Muita gente? Muita gente. É que tem muita gente assistindo. Hoje é feriado, né? Aí, graças a Deus, a nossa audiência aumenta, né? Então, fica com a gente aqui pra você conferir os ganhadores. Pode ser? Obrigada. Obrigada. Como o nome da tua mãe mesmo? Isabel. Isabel, um beijo pra você. Parabéns pelo trabalho, viu? Vocês são sensacionais. Não demora pra voltar, não? Senão eu acabo esquecendo de novo. Igual eu fiz aqui, cheguei aqui me apresentando. Não, a gente já veio aqui, mas faz tempo também, né? É só chamar. Então, combinado, então. Vamos combinar logo, logo de vocês voltarem. Com certeza. Beijo pra vocês. Obrigada, obrigada, gente. Que linda. Obrigada pela Santinha. Você viu que lindo o trabalho, Edu? Olê, você viu que lindo isso? Maravilhoso. Tá pronto? Bom, vou começar por quem, então, Bah? Pelo kit. Quem ganhou o kit? Marici. Cheguei. Ó, ela tentou ganhar ovo. Tentou, 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 não conseguiu. Ganhou o coelhinho hoje. Ganhou, então, aqui o kit. Marici, um beijo, tá? Segunda-feira. Amanhã tá aberta a TV? Amanhã não. Então, é só segunda-feira que você pode retirar o seu kit aqui. E a revista vai para... Tcharam! Eu já sei fazer crochê. Maria Lícia. Maria Lícia já sabe fazer crochê. Vai mandar muito bem aí com essas dicas que a Camila, né? Com essa revista que a Camila da Maria Arteira sorteou pra você. Deixa eu mostrar mais umas pessoas. Vamos mostrar que não ganharam, mas quero mostrar quem tá assistindo, ó. Ah lá, que coisa... Mas ela também tem amigurumi. Meu filho com o meu primeiro amigurumi que eu fiz. Quero ganhar esse kit. Que legal, ela já faz. Mas pelo menos já sabe fazer. Que lindo. Um beijo. Quem mais tá ligadinha com a gente? Ana Maria. Programa da Maica, sempre assistindo. Que delícia, Ana Maria. Um beijo. Feliz Páscoa pra você. Isabel também. Mandou a fotinha dela. Tá ligadinha com a gente. Um beijo, Isabel. Maica, amo seu programa. Ganhei o dia. Juversi. Um beijo, Juversi. Obrigada por acompanhar nosso programa, viu? É o nosso programa, não é meu. É nosso. Adriana também tá ligadinha. Adriana tá sempre ligadinha, né? Sempre ligadinha de olho aqui, ó. E tudo que acontece. Alice. Bastante crianças acompanhando o programa hoje. Adoro criançadas junto com a gente. Um beijo, viu? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Tchau, tchau. O que é isso?